Começa agora! Diário Econômico Um oferecimento do Canal Rural Uma análise das principais informações que impactam os mercados A economia global e do Brasil De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Kadilhaque, economista aqui do PicPay E sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2024 A corrida eleitoral americana chega aos últimos momentos Com Kamala Harris e Donald Trump disputando voto a voto nos estados-chaves As campanhas têm intensificado os esforços em pontos estratégicos Buscando capturar os votos dos indecisos Ontem surtiu o efeito de uma pesquisa inesperada em Iowa Um estado tradicionalmente conservador Que mostrou Harris à frente de Trump por três pontos percentuais Sugerindo que uma onda democrata pode estar avançando no centro-oeste Além disso, as pesquisas mais recentes mostram que os sete estados decisivos Também têm indicado uma leve vantagem para Harris Apesar disso tudo, é importante destacar que essas estimativas Em sua grande maioria, estão dentro da margem de erro E mais, tanto em 2016 quanto em 2020 Essas pesquisas subestimaram o apoio a Trump nesses estados-chave Em 2016, por exemplo, ele venceu Hillary Clinton no colégio eleitoral Mesmo com uma desvantagem de 3 milhões de votos no somatório No fim do dia, a disputa segue acirrada E toda essa incerteza está trazendo volatilidade aos mercados Com os investidores reavaliando o cenário a cada nova pesquisa E focando na possibilidade de mudanças rápidas E aí, com a perspectiva de uma possível vitória democrata Os rendimentos dos Treasuries recuaram de forma generalizada Com a taxa de 10 anos atingindo seu nível mais baixo em 3 semanas Ao mesmo tempo, o dólar perdeu força globalmente Refletindo a expectativa de uma transição para políticas econômicas mais moderadas E um corte de juros na quinta E para fechar, com a chegada do grande dia A aversão a risco prevaleceu nas bolsas Com Wall Street fechando no negativo No Brasil, a expectativa em torno do plano de corte de gastos Tem dominado o cenário econômico Foi importante o ministro da Fazenda, Fernando Haddad Ter cancelado sua viagem para a Europa a pedido do presidente Lula O objetivo é acelerar o anúncio das medidas fiscais Que visam conter as despesas e ajustar o orçamento para o próximo ano Em uma breve conversa com jornalistas Haddad indicou que as medidas estão em fase avançada E poderão ser anunciadas ainda nessa semana Com o apoio do presidente Que passou o fim de semana revisando os detalhes da proposta E paralelamente, também foram realizadas reuniões com ministros E aí, nos mercados Principalmente o cenário externo ajudando Mas também o alívio com o pacote fiscal Acabou favorecendo o Brasil Os juros futuros, que vinham pressionados nas últimas semanas Cederam consideravelmente Do miolo em diante, os DIs caíram quase 20 pontos No câmbio, o real chegou a bater 5,75 durante o dia Mas acabou perdendo fôlego e valorizando 1,5% contra o dólar Fechando em 5,78 reais E para fechar, na bolsa, com as commodities também ajudando O Ibovespa se beneficiou desse alívio O índice fechou em alta de 1,9% E retomou para o patamar dos 130 mil pontos Para hoje, o grande destaque é a eleição presidencial dos Estados Unidos Embora o resultado final possa levar algum tempo para ser anunciado Esperamos ter uma maior clareza já ao longo dessa semana Além disso, vale lembrar que além da presidência Os eleitores decidirão sobre todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes E aproximadamente um terço do Senado Entender essa nova configuração do Congresso Será essencial para avaliar Como se darão as discussões e tramitação de pautas nos próximos anos Tudo isso tem que ser levado em conta Bom dia, bons negócios e sorte sempre Bom dia, bons negócios e sorte sempre